é mas imagina você ganhar 2250 reais só para ficar clicando nas imagens iguais igual eu te mostrei aqui cara isso daqui é surreal hoje você vai conhecer dois aplicativos lançamentos para você ganhar dinheiro de forma ilimitada todos os dias e se eu fosse você ficaria até o final desse vídeo porque o segundo aplicativo é o melhor desse vídeo aqui para você ganhar dinheiro todos os dias e eu vou explicar o motivo para vocês então vem comigo porque hoje você só não vai ganhar dinheiro através dos dois aplicativos aqui se você não fizer o download se você não quiser tá bom e já vamos lá para o primeiro aplicativo de hoje que é super lançamento fresquinho para vocês no canal a galera que é inscrita e fiel que assiste os vídeos todo dia já conhece um pouquinho dessa interface então lançaram mais um aplicativo para você ganhar dinheiro em dólar e antes de mostrar o aplicativo você já sabe deixa o likezão aí para fortalecer o canal comenta aqui embaixo pode deixar deixar qualquer comentário que eu vou deixar um coraçãozinho aí para você tá eu vou curtir seu comentário vou deixar o coraçãozinho então comenta muito nesse vídeo aqui e se você não se você não por aqui sejam bem-vindos ao canal Aproveita que você acabou de me conhecer se inscreve clica no botão zinho aqui embaixo se inscreve aí e ativa o sininho do lado direito com todas as notificações que dessa forma você não perde nenhum vídeo do canal todo dia tem vídeo novo aqui o aplicativo para você ganhar dinheiro beleza e se você tá assistindo vídeo pela televisão já sabe né ó abre a câmera escaneio QR Code e se inscreve e ó se você ainda não tá sabendo tá eu vou comprar uma BMW apenas jogando eu tô registrando tudo tô registrando todos os dias quanto que eu tô ganhando nesse aplicativo que aplicativo é como é que faz para saber como é que você vai comprar uma BMW com jogo aqui no primeiro link comentário fixado desse vídeo vai ter um vídeo lá da nossa série melhor que Netflix depois você vai lá e assiste tá bom então vamos lá para poder criar conta aqui nesse aplicativo você tem que ter uma conta no Gmail então você vai clicar aqui ó continue o it Google e vai fazer o login aí com seu Gmail tá bom e agora que o próximo passo é você colocar a sua idade e colocar aqui o seu gênero né se você é homem se você é mulher ou se você não quiser colocar nada você pode marcar a última opção não precisa marcar aquela essa chavinha aqui ó pode deixar ela desmarcada e aí é só clicar em continue prontinho já estamos aqui dentro do aplicativo como eu falei galera que já escrita fiel já sabe como é que faz para ganhar dinheiro aqui mas você tá chegando agora eu vou te explicar esse tipo de aplicativo aqui ele é bem interessante porque dá para você ganhar dinheiro de uma forma simples e relativamente rápida tá E a primeira coisa que você já pode fazer quando criar conta é clicar lá naquele baú lá por último lá onde tem um bãozinho e aí você vai descer até o final da tela aqui ó e vai colocar esse código que tá aparecendo na tela aí ó aqui ó x5 1166 eu vou deixar no comentário fixado para você copiar e colar digita aqui ó entre refer o code espera aquele tempo ali sair ó pronto submit você coloca o código aperta em submit você já vai ganhar 500 pontos eu sou obrigado a fazer isso não você só faz se você quiser tá então esse aplicativo aqui é o seguinte essas empresas aqui ó iron source Fiber tapjoy em Brian Paul fish research e Terry Rush são empresas onde você pode estar baixando outros aplicativos para poder pontuar que é o caso dessa daqui tá mas você sempre tem que cumprir a tarefa que eles pedem por exemplo esse primeiro joguinho que o Lord mobile ele fala que você tem que completar todas as missões em 30 dias para ganhar 186 mil pontos Ok ali embaixo tem outro complete o nível 20 para ganhar 9.926 pontos todos esses aplicativos aqui que você precisa baixar no seu celular precisa baixar tá e cumprir as missões que eles pedem aqui para baixo nessas empresas aqui ó em Brian Paul fish research e teoria rush são empresas para você tá respondendo pesquisas então você abre ela aqui ele vai carregar uma pesquisa a Paul fish ali não tem a porfix na outra ela não tem vamos ver se essa aqui tem essa aqui parece que tem e aí você responde a pesquisa uma pesquisa de um minuto você ganha 10 pontos e depois que se responde ela vai desbloquear você vai respondendo as outras você vai respondendo e vai ganhando. Também beleza aqui do lado a gente tem uma opção de assistir vídeo que é uma opção para você assistir anúncio então você clica aqui ele vai carregar anúncio e aí ao final do anúncio você vai ganhar uma pontuação só que eu não sei se tá bugado aqui para mim eu tô clicando ele não tá abrindo o vídeo quando você fizer o download você testa aí para ver se tá carregando para mim esse aplicativos aqui ó se ele funcionar né o vídeo aí para você é melhor opção é mais fácil você pontuar aqui é só você ficar clicando assistindo anúncio fecha o anúncio clica de novo assistir anúncio fecha anúncio e você vai pontuando beleza do lado direito a gente tem um diamante aqui que você tem que clicar em alô aqui para poder permitir tá E aqui você tem que marcar essa chavinha também não são todos aparelhos que pedem isso aqui você pode marcar que você tá ciente que não vai ter dano algum o seu aparelho é só o xiaomi que tem esse negócio aqui é meio que uma segurança sei lá que que é ó clica aqui no Ok pode voltar aqui lá em cima clica de novo no diamante e aquele carregou mais duas opções para gente tem um CPX e o pleito urne esse pleito urne aqui mesma coisa que eu acabei de mostrar lá no outro você vai fazer o download desse aplicativos que ele vai recomendar aqui e você vai ganhar essas pontuações ao primeiro você ganha até 9.251 pontos o segundo aqui até 2.960 e 66 pontos é bom você deixar a localização ligada para o aplicativo e recomendar sempre novos jogos para você do lado aqui a gente tem um botãozinho onde ele tem outras empresas que você pode estar fazendo tarefas também então tem que pesquisa né tem tarefa de computador Android e OS a Revo a este estúdio EA de Gate aqui do lado é o seu histórico né histórico de pontuação histórico de grana e aqui por último é o saque lá no baúzinho saque mínimo vinte centavos de dólar com três mil pontos um dólar com dez mil pontos cinco dólares com 49 mil pontos aí vai aumentando a pontuação e vai dificultando um pouquinho e o saque máximo aqui 50 dólares com 482 mil pontos tá se você gosta de estilo de aplicativo aqui quiser fazer o download daqui a pouco eu te explico como é que você vai baixar agora vamos para o aplicativo 2 que na minha opinião é o melhor desse vídeo aqui para você ganhar dinheiro todo dia de forma ilimitada só esse daqui o aplicativo primeira coisa tem que fazer também cadastro com Gmail você vai clicar aqui em continue de Google ele vai carregar só as contas aí e você seleciona e já entra no aplicativo então já estamos aqui na tela inicial vocês estão vendo ali que você já entra com 1 e 35 só para se cadastrar vocês viram ali não sei se deu tempo de ver mas aqui você vai ganhar dinheiro em dólar só que ele já converte automaticamente em real tá vou começar de baixo para cima para vocês entenderem como é que funciona o aplicativo aqui por último a gente tem um follow us que você pode estar avaliando o aplicativo aí caso você queira tá na verdade é o rei tios o followers é para você seguir eles aí se você avaliar o aplicativo aplicativo com cinco estrelas você já ganha 250 pontos logo acima você tem um invite friends que você pode estar convidando seus amigos tá bom e aqui você vai ganhar 20 por cento né e o seu amigo ganha 10 por cento quando ele se cadastra aí e esse aplicativo aqui pessoal ele tem um diferencial porque se você fizer o download direto da Play Store sem ser para o link de indicação ele não vai carregar a parte do ganho tá então não vai abrir aí a parte para você tá sacando eu não tô falando isso aqui só para poder indicar o aplicativo para vocês não é isso é porque não funciona tem que cadastrar através de uma indicação tá bom logo acima a gente tem o líder board que eu vou explicar para você o seguinte você está vendo ali em cima né que ele tem um tempo ali ó três horas e 51 minutos se você clica aqui ó líder board você vai ver o seguinte o aplicativo aqui galera ele paga para os melhores a a galera que mais está pontuando aqui só usando o aplicativo então se você tiver no ranking aqui ó o ranking de 50 pessoas na verdade aqui não até o 33º você vai estar ganhando uma bonificação então o cara que tá aqui em 33º tá ganhando 23 centavos a grande maioria ali ó até qual posição aqui ó até a posição 14 estão do 14 até o 33 ganha 23 centavos do 13 né para cima até o 4 ganha 45 centavos e o top top 1 ganha 225 top 2 1 e 17 1 e 13 e o top 3 1 e 13 também então se você ficar no ranking aqui até os 33 colocados do dia até aquele cronômetro ele zerar você vai tá ganhando aí uma bonificação além da grana que você já vai ganhar usando o aplicativo tá logo acima que a gente tem opção de task beleza e o melhor desse aplicativo aqui tá por vir com firme aqui você tem algumas empresas como eu mostrei no aplicativo anterior você pode estar fazendo ofertas né então por exemplo aqui a ofertor você entra ali né clica no start ele vai abrir aqui para você algumas tarefas que você tem que tá fazendo para poder conseguir pontuar então ele vai recomendar aplicativo para você fazer o download e ganhar ponto todas as empresas aqui funcionam da mesma maneira Ok e aí eu aconselho seguinte abre o ofertor aqui tem um aplicativo lá que tá dando 10 mil pontos vai nas outras e ver se tem o mesmo aplicativo dando uma pontuação maior que daí você não perde tempo e também não perde ponto e nem dinheiro logo acima que a gente a gente tem survey que são empresas de pesquisa então você pode abrir qualquer uma aqui e responder pesquisa então tem água nada cpx poufix mão links e bitlabs a mão links e a cpx são as melhores tá bom e aqui agora é o seguinte galera presta atenção lá em cima você está vendo que eu tô com 0 pontos e do lado tem 20 aquele 20 ali são os tickets que a gente precisa para poder tá utilizando o aplicativo tá então vamos lá primeira coisa que você tem aqui é o Play Game Então o que que você vai fazer você vai clicar aqui aqui em Play now e aqui ele tem três jogos diferentes o último aqui é a raspadinha então o que que você vai fazer o raspou ganhou ó na verdade a gente não ganhou nada agora aqui deu um azar ó Ué tem que voltar pedindo para voltar depois não é possível me recusa não ter nada aqui oi que eu raspar de novo aí eu ganho 10 pontos show agora a gente vai clicar em Klein hoje né para poder coletar e é obviamente ele vai exibir um anúncio pronto já contabilizou e vocês estão vendo lá em cima que o nosso ticket ele vai diminuindo né então você precisa desse chique para poder usar aqui nos jogos a gente também tem a roleta aqui que você pode ganhar ponto ou ticket aquele palhacinho ali eu acho que pegadinha acho que você não ganha nada então se você clicar aqui o intérprete o spin ele vai girar a roleta vamos ver caiu em 10 pontos maravilha é só clicar aqui para coletar também e agora o último joguinho que na minha opinião o melhor jogo de todos é o met me você vai clicar em Play now no final e ó presta atenção aqui esse joguinho é o seguinte galera ele vai te dar uma imagem lá em cima é como se fosse um como é que chama aquele negócio mas esqueci o nome mas vocês vão entender ali em cima imagem de morango aqui embaixo tem quatro imagens eu tenho que selecionar o parecido né então vou clicar aqui ó no morango lá embaixo ele vai carregar mais uma imagem você tem que acertar três imagens iguais ou semelhante tá então vamos esperar ali ó uma escova o semelhante a escova aqui é o pincel né acertamos vamos para a última imagem aqui não é que sapinho louco mano parece um sei lá o que ao Nemo cara ao Nemo lá aí a gente vai selecionar o peixinho aqui caraca ganhamos 30 pontos tá e pronto aí aí se você quiser jogar de novo clica ali em play H se você quiser só coletar clica aqui em kit game então a gente já tem 50 pontos e temos 15 ticket a dia acabou meu chique que que eu faço volta aqui na tela inicial e clica em watch vídeo você vai assistir o anúncio e vai ganhar mais dois tickets mostrar para vocês a gente tá com 15 e olha lá ganhamos dois ticket então acabou o ticket problema resolvido você vai lá assistir anúnciozinho ganha mais dois beleza e para você sacar você vai clicar ali em um ótimo onde tá aquele 135 e o saque mínimo é que eu já vou mostrar para vocês só que antes você tem que clicar aqui no maizinho colocar sua conta do PayPal tá o seu e-mail você botar o e-mail em cima e o seu nome embaixo vai clicar em submit e aí depois você colocar o seu e-mail do PayPal lá embaixo no canto inferior direito tem uma carteira você vai clicar aqui e o saque mínimo é de 13 reais e 50 centavos então quando você tiver lá no seu balanço 1350 você já consegue sacar depois 2250 4567 112 225 e aqui você pode sacar até 2250 reais imagina aí cara sendo mesmo não sei quanto tempo deve demorar para você ganhar esses 2250 reais aqui mas imagina você ganhar 2250 reais só para ficar clicando nas imagens iguais igual eu te mostrei aqui cara isso daqui é surreal a Diego vamos vamos com jogar baixo né não sei se eu vou ganhar 2.200 mas pensa que você ganhar sem reais 112 só para fazer isso que eu te mostrei nesse vídeo cara vale a pena ou não vale se você acha que vale a pena deixa o like se você não deixou ainda agora é hora de deixar o like e se inscreve se você ainda não se inscrever só apertar no botão e se inscrever aí e quem quiser fazer o download dos aplicativos de hoje é só você descer um pouquinho aqui não está escrito aí no comentário fixado baixa o pp1 e baixo o pp2 você vai clicar lá no link azul vai para o meu site lá dentro do site é só você descer até encontrar esse botão que tá destacado e clica lá e faz o download tá bom e eu vou deixar o salvo do pessoal que chega cedo no canal aí se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar tá bom vou deixar também dois vídeos aqui para você poder assistir conhecer outros aplicativos e ganhar dinheiro com eles todos os dias e ó lembra de assistir o vídeo da nossa série lá do outro canal onde eu vou comprar uma BMW apenas jogando é o primeiro link aí do comentário fixado e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui